Música Rapaziada, meu nome é Flávio Álvaro, o Legendário, estou aqui convidando vocês para assistir esse super evento Dia 13 de Julho em Louveira, MMA Super Heroes, que terá também transmissão ao vivo do Esporte Interativo e do site Terra Venham comigo nessa grande batalha contra o Edson PC O pau vai comer Música Música Música